Oi gente, esse é um vídeo diferente, decidi vir aqui contar pra vocês umas coisas estranhas que acontecem comigo, geralmente em viagem ou lugar novo que eu vou. Exemplo, eu cheguei aqui nesse hotel ontem à noite, cheguei, é, ontem à noite, ontem foi a primeira noite que eu dormi aqui e eu percebi logo que eu fiz o check-in à tarde, eu fiz meio dia, meio dia e pouco check-in, eu percebi assim que era uma barulheira no hotel, uma barulheira, bater som de porta, gente falando alto, assim, bem tumultuado, mas não fui lá reclamar, não fiz nada, né, fiquei de boa, assim, só percebi, mas assim não foi algo assim que, né, não fui lá reclamar, me incomodou um pouco, porque foi a hora que a gente ia, eu cheguei, né, de outra cidade, queria descansar um pouco antes de ir trabalhar, trabalhar, mas não deu, porque tinha muita barulheira, mas daí tá, fui trabalhar, esqueci do assunto, aí voltei à noite pra dormir, e aí quando eu voltei à noite, dormi super bem, tomei um banho muito bom, e dormi super bem, porque aqui o quarto é bem bom, a cama é muito boa, tem ar-condicionado, e aí dormi super bem, só que sonhei a noite toda com uma mulher, chamada Márcia, uma mulher loira, tem um porte grande, assim, sabe, ela é uma mulher grande, só que ela tinha uma deficiência no rosto, e aí por causa dessa deficiência dela, escondiam ela, das outras pessoas, não deixavam ela aparecer, e por isso ela se tornou uma pessoa muito agressiva, daí no meu sonho tinha alguém da família dela, não sei, que ficava o tempo todo pegando nela, assim, quando ela tentava aparecer, tirava ela desse, né, de circulação, e aí então quando ela tentava aparecer, essa pessoa maltratava ela, jogava ela no canto, tipo assim, apertava a cara dela, assim, era bem triste a situação dela, então ela ficava num sofazinho o tempo todo lá, eu lembro, ela tava até com um vestido florido vermelho, ela ficava num sofazinho lá, e se cobria, e lá ela ficava o tempo todo chorando triste, aí eu sonhei com ela, que ela vinha a noite inteira, assim, em cima de mim, com a cara bem em cima de mim, que ela queria mostrar quem ela era, ela não queria esconder quem ela era, ela queria mostrar que ela era daquele jeito, porque ela mesmo não tinha vergonha dela, e aí assim, sonhei a noite inteira isso, sabe, essa pessoa maltratando ela, ela escondida, o rosto dela, ela em cima de mim, pra me mostrar quem ela realmente era, que ela não queria esconder quem ela realmente era, e tudo mais, aí acordei, já pensando, né, nossa, porque eu sinto muito a energia do lugar, eu sinto muito o que aconteceu com o lugar, porque eu sou uma pessoa que eu sinto muito a energia do lugar, eu sinto muito, assim, o que tá acontecendo do lugar, eu sinto muito, muito, e aí, então, geralmente, lugar novo, assim, a primeira noite, eu sempre, tipo, assim, é como se eu ganhasse um feedback, assim, do lugar, e aí hoje eu já acordei, eu fui cedo, né, dar uma volta, e aí entrei na igreja lá, já fiz minhas orações, e orei, inclusive, por essa pessoa, porque, ah, vocês podem dizer, foi só um sonho, eu sei que foi só um sonho, mas eu prefiro não arriscar, e, entendeu, já que sonhei com isso, já orei por essa pessoa e tudo mais, e vou manter em oração por um tempo, porque aí eu não esqueço na hora, né, demora uns dias pra me esquecer, mas, geralmente, eu sonho com o resultado, acho que eu vou contar pra vocês um outro caso, igual esse, que aconteceu em Presidente Prudente ano passado, e aí, eu fiquei orando pela pessoa, e eu sonhei com a libertação dessa pessoa, digamos, então é bem forte, mas, assim, eu não tenho medo, não é nada que me incomoda, não incomoda o meu dia a dia, mas, geralmente, assim, um lugar novo, assim, se tem alguma coisa, eu sonho, eu sinto, enfim, não adianta eu ter um radar, assim, mas não me incomoda, eu sempre, né, faço minhas orações, mantenho minha energia lá em cima, eu acredito, né, em Deus acima de qualquer coisa que possa existir, assim, que a gente não entenda, eu acho que tem Deus pra, pra te ajudar, pra te manter em paz e pra te proteger, principalmente, né, pra você sempre ter proteção. Então, aí, mais um caso curioso aí, se acontecer mais alguma coisa, eu conto pra vocês, mas só queria compartilhar isso com vocês, que sempre acontece comigo, e que é isso, eu fico sabendo aí, do que acontece no lugar, eu sinto, assim, sabe? Ai, pode ser só sonho, mas tem lugares que não acontece nada, a maioria nunca sonhou nada, não acontece nada, não acontece nada, e esses que acontecem é muito real, então, é isso, mas como eu disse, eu mantenho oração e a energia boa.